Viu Ivan por aí? Pô, você ouvi? Vocês viram o Ivan? Ivan Pinto! Ô, meu filho, você tá pela metade? Que isso, cara! Um terço! Esse negócio de metade não, pô! Um terço, um terço! Tipo o Gão, você tá quase igual ao Fael! Mas aqui, ó! Entre o Gão e o Fael é a diferença entre as torcidas! Olha pra você ver, ó! Padrão! É, ué! Ô, Ivan! E a gente veio aqui mostrar esse trabalho seu! E é importante o seu depoimento! Você se envolveu muito com o futebol, você foi pras drogas, foi pro álcool. Conta isso pra nós, como é que foi esse caminho que pra muita gente não tem volta. Pois é, um caminho tortuoso, né, Toledo? Eu, infelizmente, quando comecei no uso e no abuso de álcool e drogas, eu tava altamente envolvido com o futebol, envolvido com torcida organizada. E deu ruim pra mim, muito ruim! E aí eu tive que fazer um tratamento, tive que abandonar esses velhos hábitos. E eu tive que abandonar, inclusive, os estádios de futebol, porque me remete ao uso e abuso de álcool e drogas. E hoje eu trato de pessoas que têm o mesmo distúrbio que eu, que se envolveram, que se perderam, e que podem se reencontrar através de um tratamento sério de dependentes químicos. Uma parte do tratamento, ele é físico e nutricional. É aprender a comer de novo, é aprender a me comportar de novo, é aprender a malhar, a tomar conta de mim. Vamos lá tomar café? Tem café? Tem bolo? Claro, café, bolo, empadão, aqui é tudo. E deve estar gostoso, porque a cozinha é muito organizada. E o lanche que tá aqui não é só por causa da bancada não, querido, é que o lanche aqui todo dia é desse jeito, ó. Todo mundo já comeu? Ha, ha, ha! Só pra saber. De repente eu cobro e deixo pra ninguém, né? Só pra saber. Um de cada vez. E é ficar forte aqui pra poder jogar bola, né? É isso, né? Vamos ver se a bancada joga bola. Vocês falam pra caramba de bola, né? Vamos ver se vocês jogam bola. Você quer que eu comeu comigo, velho? Você sabe. Quanta história conta essa expressão, essas expressões todas. Então, todas as famílias que têm dependentes químicos precisam realmente de muita força, muita fé. E a gente tá mostrando através dessa visita da bancada democrática que também o esporte é muito útil nessa luta contra a dependência química. E amanhã você vai ver mais. E o projeto nos permite conhecer pessoas fantásticas como o Bispo. Além do Bispo, histórias de outros dependentes químicos que receberam, fizeram um time lá na Centradec e receberam a bancada democrática para o futebol da superação. Amanhã, não percam-se. Naquela hora do lanche ali, Leopoldo, foi quando eles mais se abriram com a gente, deram relatos e algo que mais me marcou foi o álcool, os depoimentos de álcool. Porque com a droga, a cocaína, todo mundo já percebia que existia um vício. O álcool é socialmente aceitável, mas é terrívelmente... Mas o álcool era muito subliminar. Se ele não bebesse pra caramba com os amigos, ele era um cara chato e tal. Então o álcool foram os depoimentos que mais me marcaram por causa disso. Demoraram a perceber que precisavam de ajuda. E se você precisa, procura a Clínica 28 e o Terapeuta Papo Reto no Instagram. Então não percam amanhã com o Isabel Guimarães, o capítulo final do Futebol Superação. E vocês vão poder também saber se Fael, se o Gão jogam bola. Porque o Toledo todo mundo sabe que joga, né? E todo mundo...